E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Bem, hoje nós temos a receita especial, hoje nós vamos fazer um cachorro quente, meio diferenciado, é um cachorro quente frio, mas antes de iniciar essa receita maravilhosa, crocante, saborosa, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, compartilhar os nossos vídeos, que isso você estará nos ajudando ao crescimento desse canal, e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então vamos aos ingredientes do nosso cachorro quente frito. Iniciando, ingredientes para cobertura e empanamento das salsichas. Para empanar, precisaremos de farinha panko. Já para o nosso vinagrete, precisaremos de Meia cebola picadinha Meio tomate picadinho sem semente Salsinha a gosto Cebolinha a gosto 50 ml de vinagre de maçã 100 ml de azeite extra virgem Sal a gosto Pimenta do reino a gosto Alho em pó a gosto E 100 ml de água Para a fritura, precisaremos de 500 ml de óleo de soja Então pessoal, iniciando a nossa receita Num bowl, nós vamos colocar a nossa farinha de trigo Vamos acrescentar Orégano e tomilho fresco Vamos acrescentar Vamos acrescentar pimenta do reino Vamos acrescentar alho em pó Vamos acrescentar pápica defumada E vamos acrescentar o sal Agora vamos misturar esses ingredientes Sólidos Ok? Depois de misturado Vamos acrescentar O leite Vamos acrescentando aos poucos Vamos colocar a metade aqui Vamos misturar Ó Até ficar bem homogêneo Vamos colocar mais um pouco E vamos acabar de misturar Essa massa Que nós vamos estar utilizando Para empanar O nosso cachorro quente Ok? Então vamos lá Observem que ela vai ficar bem homogênea Ok? Ó Vamos absorver todos os líquidos Não vai o ovo Ok pessoal? Ó Vamos misturando Ó Bem misturado Vamos reservar Ó Vamos reservar a nossa mistura Ó E voltamos Vamos lá Agora pessoal O que vamos fazer? Agora vamos começar a preparar a salsicha A nossa salsicha Ela já está higienizada Ferventada Ok? Então agora Nós vamos enrolar A salsicha Na mussarela Ó Nós vamos estar utilizando Duas fatias de mussarela Por salsicha Ok? Ó Vamos enrolar bem enroladinha E vamos já reservando E vamos já reservando Todas elas Vamos pegar a próxima Fazer a mesma coisa Enrolar bem enroladinha Ó Ó Com duas fatias de mussarela Ó Uma mussarela de boa qualidade Ok? E vamos reservando Aí agora Quando terminarmos de enrolar Todas as Salsichas Voltamos Ok? Então vamos lá Então pessoal Agora vamos Empanar As nossas salsichas Primeiro Observe que 100% das nossas salsichas Já estão enroladas Uma mussarela Agora nós vamos Passar no nosso creme Olha na nossa massa Ó Ok? Passamos na nossa massa Tiramos o excesso E levamos Para a farinha panko Ó Agora na farinha panko Ó Vamos Empanando Ok? Ó Empanada E vamos reservando Ok? Agora quando fizermos Com isso Isso em todas elas Empanar todas elas Nós voltamos Ok? Então vamos lá Vamos reservando E vamos empanar Todas elas Vamos lá Então pessoal Todas as salsichas Já estão empanadas Agora vamos reservá-las E preparar O acompanhamento Que será o vinagrete Vamos lá Então pessoal E no preparo Do nosso vinagrete Vamos colocar A cebola Vamos colocar O tomate Sem semente Vamos colocar O cheiro verde Aí é a gosto Tá pessoal? Vamos colocar Vamos colocar A cebolinha E a salsinha Vamos colocar Os nossos temperos A pimenta do reino Vamos colocar O alho em pó Uma pitada de sal Aí nós vamos corrigindo O ponto do sal Vamos colocar Vamos colocar Água Vamos colocar Vinagre de maçã E vamos colocar Azeite E agora Vamos misturar Bem Esses ingredientes Ok? Porque Aqui eu coloquei Um pouco Do Do azeite Porque eu vou colocar Mais Porque eu quero Bastante azeite Ok? Ó Aroma Maravilhoso Já podemos Misturar Colocar Mais azeite Vamos colocar Mais azeite Ser generoso No azeite Porque é uma Maravilha De acompanhamento Ok? Ó Aqui nós estamos Colocando Aproximadamente Uns 100 ml De azeite Ok? Ó Olha que maravilha Pessoal Eu não quero Ele Com muito caldo Porque nós vamos Estar comendo Um cachorro Quente Frio Crocante Ok? Agora já podemos Provar O ponto Do sal Vamos lá Ó Vamos pegar O molho Olha pessoal E vamos Provar Que maravilha Tomar um pouquinho De sal Vamos misturar Olha pessoal Que receita fácil Vamos colocar Mais um pouquinho De azeite Ó Bastante azeite E vamos Misturar Vamos Reservar Na geladeira E vamos Começar A fritar O nosso Cachorro quente Ok? Então vamos lá Então pessoal Nosso óleo Já está quente Agora vamos Começar A fritar As nossas Salsichas Vamos lá Agora vamos Deixar Dourar Vamos colocar Uma de cada vez Para irmos Tranquilo Aí depois Vamos assando Fritando As demais Então pessoal Já tiramos A primeira Agora já estamos Na segunda Remessa Então já vamos Retirar As nossas Salsichas Olha que maravilha Vamos Reservando Vamos Colocando As demais E agora Pessoal Nós Voltamos Quando Estiver Todas Elas Preparadas E vamos Degustar Essa maravilhosa Receita Ok? Então vamos Então pessoal O nosso cachorro quente Frito Com vinagrete Está pronto Agora É aquela melhor hora A hora de degustarmos A nossa receita Observem O queijo A casquinha Da nossa receita Do nosso cachorro quente Agora Vamos degustar Essa maravilhosa receita Vamos lá Ó Crocante Com o queijo Com o queijo Com a casquinha Olha pessoal Ó Olha o queijo Hum Que maravilha Que bom Apetite Então pessoal O que acharam Da nossa receita Esse cachorro quente Frito É uma maravilha Fica mais essa dica Do cozinhando com morete Mas antes Terminarmos Você que não é inscrito Inscreva-se no nosso canal Deixe seu like Compartilhe os nossos vídeos Assim você estará nos ajudando Ao crescimento desse canal Deixe sua sugestão De receita Para reproduzirmos Aqui no nosso canal Será um maior prazer E também nos siga No Facebook No Instagram E no Twitter Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau Tchau